Pelo menos quatro pessoas morreram e dezenas de operários ficaram presos sob os escombros de um edifício em construção que desmoronou na África do Sul. Mais de 20 pessoas foram hospitalizadas, de acordo com a prefeitura de George, cidade costeira do sul do país. A prefeitura informou que mais de 50 continuavam sob os escombros. 75 operários trabalhavam no local do desabamento. As empresas envolvidas nas obras trabalham com as autoridades para estabelecer uma lista exata das pessoas que ainda não foram encontradas. O edifício de cinco andares, que inclui um estacionamento subterrâneo, colapsou no início da tarde local por razões ainda desconhecidas. George é uma cidade de 160 mil habitantes, situada perto da Garden Route, uma popular rota turística ao longo da costa sul do país.